Então, nós estamos aqui apresentando o que a gente chamaria da grande aventura das vanguardas históricas. Já passamos pelo impressionismo, a partir do estudo de alguns artistas. Dentro do impressionismo, utilizamos o trabalho do Shapiro, o impressionismo, para discutir uma série de questões que envolveram essa transição do século XIX para o século XX. Depois, a gente passou pelo Van Gogh e agora a gente vai passar pelo Gauguin. Olha, eu queria que vocês entendessem que isso não é baseado em uma ordem cronológica. Então, eles estão atuando no mesmo período e são artistas que produzem questões completamente diferentes. Então, nós vamos proceder parte da leitura do texto do Argan, no livro Arte Moderna, e o trabalho com ele sobre Gauguin. E depois, nós entramos, se vocês não tiverem dúvidas, nós entramos propriamente no texto do expressionismo alemão. Então, começando a discussão, ele pondera com a seguinte argumentação de Júlio Carlo Argan. Gauguin criou sua própria lenda, a do artista que se põe contra a sociedade de sua época. E dela foge para reencontrar, numa natureza e entre pessoas não corrompidas pelo progresso, a condição de autenticidade e ingenuidades primitivas, quase mitológicas, na qual ainda pode desabrochar a flor da poesia, agora exótica, que é destruída pelo clima da Europa industrial. É o tema central de sua poética, se não mesmo de sua prudente política cultural. O acerto de suas escolhas e iniciativas determinou a influência que sua ação, embora empreendida à distância, teve sobre a cultura artística e o gosto da época, sobre o destino social da Art Nouveau e da Decoração Moderna, sobre a transformação da pesquisa em ação artística, sobre a superação das tradições nacionais, sobre a ilimitada ampliação do horizonte histórico da arte, que, a partir de então, passou a incluir as expressões, entre aspas, para não se repetir eventos, primitivos, pelo menos em igual de valor, junto com as culturas clássicas. Então, a gente passou primeiro pela alternativa do Cezanne, que o Argan estabelece como a primeira frase do texto, ele diz a vida sem acontecimentos de Cezanne chama a atenção. Começa por aí. E aí ele vai fazer toda uma discussão sobre a alternativa interpretativa do Cezanne de transformar a sua pintura num projeto. Então, ele recusa ver a pintura como uma literatura figurada, uma cópia ou uma ilustração da realidade, e visa construir a sua própria realidade. Esse é o primeiro detalhe que a gente pontuou em Cezanne. E, substituindo, é muito interessante, eu acho que a gente não discutiu muito isso, geralmente a gente trabalhava com gêneros artísticos. Quem não conhecer muito isso, por favor, escrevam, que isso é fundamental. O que é um gênero artístico? O gênero artístico surge a partir do século XVI, e ele tende a considerar as formas de representação artísticas. Tem um retrato, é um gênero. Paisagem é um gênero. História é um gênero. Então, assim como a literatura, o teatro, é baseado em gêneros, mas não o gênero da paisagem, não o gênero do retrato, a pintura também se baseava em gêneros artísticos. A arte moderna abandona a concepção do gênero artístico e passa a pensar no motivo. O motivo, então, é associado como uma escolha para trabalhar um determinado tema. Então, vamos entender. Quando o Cezane seleciona o Monte de São Vitória, o que ele está fazendo? Ele escolheu um motivo para trabalhar a sua perspectiva formal. Então, ele reproduz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, de forma distinta. Aquilo se transforma, então, em um motivo artístico, em substituição às categorias do século até o século XIX, que tinham como questão gêneros artísticos. Está claro? Então, isso também é um abandono. O abandono da representação da realidade. O caráter de abandono de representação da realidade também cai por terra a ideia de um gênero. Então, a arte moderna não tem uma técnica específica, ela não tem um material específico, e ela não tem, se a gente pudesse dizer assim, um tema específico que pudesse a caracterizar. Mas nós temos um problema aqui, né? No texto do Argan, discutindo o Van Gogh, ele diz, ele renuncia à ideia de uma sociedade industrial, que rejeita o seu trabalho, que o exclui como trabalhador. Então, a sociedade industrial, ela te coloca numa situação de trabalho contínuo, de trabalho redundante, contínuo, opressor, e assim por diante. Então, a sociedade industrial, ela está colocando como questão, e a gente fez um debate sobre a questão da fotografia, que justamente seria o domínio da série da reprodutibilidade versus o domínio do artesanal. O princípio do artesanal, se manter no artesanal, se manter pintando, é uma rejeição, desse ponto de vista, dos critérios fundamentais que a gente pode chamar da produção artística das vanguardas. Mas o que a gente quer? A gente quer recriar aquele olhar inaugural. A gente quer sair dessa sociedade que construiu formas de ver o mundo. Lembra que a gente discutiu aqui o conceito de experiência estética, o conceito de ruptura estética e assim por diante? Então, existe uma pré-formação, uma pré-condição, tanto visual, como da ação social condicionada por uma sociedade burguesa. Como fugir dela? Como escapar dessa rede para conseguir produzir um novo mundo? Veja se vocês entendem a pergunta, né? Porque se você está dentro de uma sociedade, como que você pode operar esse deslocamento para ver a sociedade de fora? Não tem condição. Se você atua e é educado a partir de uma dada sociedade, o seu discurso está amparado socialmente por essas normas sociais. Então, se a gente pensa numa ideia de um sistema, o sistema calcula as possibilidades do bug, do próprio bug interno do sistema. O que eu quero dizer? As categorias de pensar, as formas de sair do sistema, são as mesmas categorias que te mantém no sistema. Repito, as categorias então oferecidas pela educação, pela ciência, pela religião, são categorias que te voltam para o sistema. Então, infelizmente, a vanguarda, Van Gogh, expressou isso de forma magistral no carteiro. Ele expressa de forma magistral quando ele apresenta o carteiro e a gente diz, ele nem julga nem comenta. Ele apresenta uma realidade de enfrentamento e essa realidade acaba questionando quem é você de fato. Então, ela te coloca num ponto de vista que você tem que se colocar de uma forma do ponto de vista existencialista. Mas, tudo bem, algumas pessoas poderiam dizer que trabalhar com as mesmas ferramentas alimenta a forma de pensar o sistema pelas velhas armadilhas, as mesmas categorias. Então, como criar novas alternativas de estrutura de pensamento? Como conseguir chegar ao ponto disto? Então, o Gauguin, nesse caso, o que ele faz? Ele fala assim, só tem um jeito de recuperar ou fugir disso. Cezanne, a alternativa do Cezanne foi se isolar. e só retornar quando ele tivesse um projeto que ele pudesse responder a partir da sua própria arte. Gauguin escolhe outro caminho e esse caminho que a gente vai ver. Então, Gauguin criou sua própria lenda, volta ao texto, a do artista que se põe contra a sociedade de sua época e dela foge para reencontrar numa natureza e entre pessoas não corrompidas pelo progresso a condição de autenticidade e ingenuidade. Onde está esse olhar puro? Onde está essa nova forma de pensar o mundo? Essa nova forma de pensar o mundo estaria, então, fora da sociedade industrial. ele tinha grande atribuição não retribuída por Cezanne e foi um dos primeiros a avaliar sua grandeza. Era ardorosamente admirado por Van Gogh. Todo mundo sabe a história, né? Do Gauguin tem o filme, tem as cartas da Houtel, né? Da relação entre Van Gogh e Gauguin. era ardorosamente admirado por Van Gogh, mas não quis, embora solicitado, associar-se à sua desesperada aventura artística. Não quis trabalhar em Paris e foi inicialmente para a Bretanha, a seguir para o Panamá e a Martinique e finalmente para o Taiti. Não são fugas como as de Rambô, o qual ao ir para a África renuncia à poesia. São viagens de trabalho. Eu não vou para o Tibete agora, entendeu? eu só vou de fato para um espaço onde eu consiga encontrar isso que eu consiga materializar na minha produção artística. Olha, eu não estou indo como um colonizador para representar as cenas primitivas, entre aspas, né? Eu estou querendo entrar, encontrar a essência de novo do olhar ingênuo. Para o pintor que percorre o caminho aberto pelo impressionismo, é muito importante o ambiente concreto em que opera, a fonte de suas sensações. Olha, nós estamos discutindo aqui recorrentemente a ideia das sensações, né? sensações lá no impressionismo, petit sensation lá em Cezanne, e agora a gente volta à ideia da representação da sensação como critério fundamental de compreensão. Gauguin não podia trabalhar num terreno já explorado pelas pesquisas opostas nem de Cezanne, nem de Van Gogh para o sul da França. Van Gogh vai para o sul da França como todo mundo sabe, né? Com efeito em sua primeira evasão dirige-se para a Bretanha na França do Norte. Seu entusiasmo pela natureza e povos de terras distantes não é uma retomada do exotismo romântico. Na Martinique e na Polinésia não procura algo novo ou diferente mas a realidade profunda do seu próprio ser. A viagem então efetivamente não só simbolicamente ela vai produzir o grande conflanto para saber quem você é. Porque na medida que você encontra o estranho o estranhamento o conceito de estranhamento se dá então como uma modalidade interessantíssima para você descobrir quem você é. Ou a primeira coisa que você vai descobrir é quem você não é. Não explora o mundo em busca de sensações novas. Explora a si mesmo para descobrir as origens os motivos remotos de suas sensações. Eu acho que tem um microfone ligado. Uma mesa? Lorena? Você vai o que você vai fazer com o vídeo embaixo? Lorena? Não. Lorena? Lorena? Dá para ativar mudo de todos. Como que é, hein? Você vai em mais tem esses dois bonequinhos mais em cima aí vai aparecer em reunião o número de pessoas e está do lado ativar mudo de todos. Certo. Eu fiz mais ações detalhes da reunião aplicar ativar legenda não espero que vamos lá a ave eu acho mostrar os participantes participantes ou não permitir que os participantes desativem mudo que lindo é vai ser assim ah estou vendo aqui não estou vendo nada eu espero que todo mundo desligue os microfones e quando puder depois no intervalo a gente dá uma olhada nisso tá é Lorena é o problema não é você estar com um problema com seu áudio o problema é que você deixou seu microfone aberto e aí a gente estava ouvindo tudo tá aqui então voltando os quadros de Gauguin não tem relevo nem profundidade mas não são planos inteiramente resolvidos na superfície como os de Manet então é o primeiro detalhe então a profundidade deles não é espacial e sim temporal não é o instante fixado como em Degas ou em Toulouse nem o tempo que flui como posteriormente em Bonnard é um tempo distante e profundo sobre o qual a imagem do presente se assenta e se dilata como um nenufar na água parada primeira coisa que eu quero que vocês entendam é como que o Argan opera dentro da tradição ele vai citando não está como em Manet não está como em Degas não está como em Toulouse não está como em Bonnard veja só vocês estão entendendo como que é o discurso que ele vai operando por imagens ele funda uma tradição e quer saber como Gauguin explica sua própria realidade essa explicação da sua própria realidade ele vai citando não está em Manet não está em Degas não está em Toulouse Cezanne dava a sensação a dimensão intelectual ontológica ontológica da consciência lembram isso que a gente já discutiu o Cezanne o tempo todo está querendo entender como uma imagem pode ser de alguma forma captada pela realidade como a imagem se constrói dentro da sua consciência não do ponto de vista não do ponto de vista físico mas do ponto de vista fenomenológico Gauguin se situa na dimensão da imaginação Baudelaire viu o realismo como uma guerra à imaginação e a imaginação como a libertação da banalidade do real para Gauguin as imagens formadas pela mente frente às coisas as percepções visuais não se diferenciam das que brotam das profundezas da memória e estas não são menos percebidas do que aquelas então vamos entender o que ele está falando ele passa a construir um tensionamento entre o real e a memória onde se diferencia aquilo que você vê o mundo na construção visual do seu dia a dia e por outro lado o que é fruto da sua memória sobre os eventos Cezanne já tinha trabalhado com o conceito de consciência lá atrás agora Gauguin quer dizer que a nossa memória a nossa percepção ela não é tão linear como a gente gostaria então então somos atravessados por memórias somos atravessados por imagens já existentes e muitas vezes nós não conseguimos diferenciar o limite entre o já visto e o que está acontecendo agora é uma sensação de déjà vu ou déjà vu como diz os norte-americanos ou é uma sensação de da sua própria representação da realidade Gauguin se depara se separa da corrente derivada do impressionismo em 1887 porque agora está convencido de que a sensação visual direta é apenas um caso particular da imaginação e a imaginação não está além da consciência ela inclui é por isso que a pintura de Gauguin pressupõe a de Cezanne e pretende definitivamente entender a área da consciência para além do intelecto nós acreditamos que somos capazes de racionalizar qualquer aspecto que venha a nossa consciência essa é a ideia como se tivéssemos controle total e a razão fosse um instrumento assim como o intelecto de controlar os elementos que coordenam condicionam você olhar ele vai dizer assim não é tão simples assim nós não conseguimos controlar não é tão simples né então Cezanne então ele pressupõe Gauguin aliás Gauguin que sempre ambicionou mediar e sintetizar as tendências não podia descartar a exigência ética de Van Gogh considerar a forma da consciência apenas porque não se incluía na consciência intelecto de Cezanne para quem na verdade Van Gogh não passava de um pobre louco na poética de Gauguin sente-se fortemente uma exigência ética que leva a uma intervenção direta nas situações e não fúteis evasões se para dar um sentido ativo à função da imaginação é preciso afastar-se da sociedade moderna é porque nela não há mais espaço nem tempo para a imaginação a escolha de viajar para regiões distantes é porque a sociedade moderna não permite mais o espaço para a imaginação a discussão que ela ela tem como pressuposto o espaço para o consumo tudo passa a estar associado ao consumo então não é possível essa sociedade ela não oferece nenhum espaço para a imaginação porque o imaginar o imaginável ele necessita a elaboração de rotas de fuga dentro dessa sociedade mas a sociedade não te permite que você tenha essas rotas de fuga porque cada vez mais a imaginação está condicionada e a cultura vira entretenimento não se existe mais eu não estou falando da nossa realidade hoje por favor nós estamos no século XIX veja só o Walter Benjamin diria que a informação matou a experiência a informação matou a experiência a necessidade de uma notícia diária no jornal matou a experiência matou a vida então não existe um espaço possível para a imaginação é mas nós estamos em 1850 todo mundo falou isso depois para falar a verdade o Benjamin depois vai falar em 1930 e depois todo mundo falou isso e hoje tem uma cultura de reproduzir isso mas sem oferecer alternativas porque as alternativas continuam informacionais Ellen então se você pegar lá se você abrir hoje seu YouTube ou seu Instagram tem 7 milhões de pessoas te oferecendo iniciativas para você valorizar o seu dia mas ela não toca no cerne da questão esse que é o problema o cerne da questão ela não vai na raiz do problema todo mundo quer ser livre todo mundo quer construir a sua própria imaginação ninguém quer ler um texto naturalmente imagina você abrir um livro né então a nossa cultura ela te coloca numa posição que é a facilitação da experiência nós ficamos fascinados com a facilitação da experiência e a experiência do campo da imaginação e da arte não existe facilitação não existe então você pega lá o grande livro para você ler você fala o que não tem um filme aí depois uma pessoa fez o filme você pega e fala assim não tem um filme mais acessível não tem um resumo professor sim pois não não sei se cabe mas eu estou tentando